Eu daria o que tenho se pudesse algum dia Ser o dono dos seus beijos, ser o dono de sua vida Eu seria seu prisioneiro, me daria de corpo inteiro Fica sempre do seu lado, o meu eterno apaixonado Vem, me traz do seu corpo agora, vem, vem viver comigo agora, vem Não me deixe sozinho, oh, oh, oh Vem, me traz do seu corpo agora, vem, vem viver comigo agora, vem Não me deixe sozinho, oh, oh, oh Eu daria o que tenho se pudesse algum dia Ser o dono dos seus beijos, ser o dono de sua vida Eu seria seu prisioneiro, me daria de corpo inteiro Fica sempre do seu lado, o eterno apaixonado Vem, me traz do seu corpo agora, vem, vem viver comigo agora, vem Não me deixe sozinho, oh, oh Vem, me traz do seu corpo agora, vem, vem viver comigo agora, vem Não me deixe sozinho, oh, oh, oh Vem, me traz do seu corpo agora, vem, vem viver comigo agora, vem Não me deixe sozinho, oh, oh, oh Não me deixe sozinho, oh, 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 oh Vem, me traz do seu corpo agora, vem, 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 vem Não me deixe sozinho, oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto